Aqui com o Padre Nelson, participando da festa, administrador da Diocese de Amargosa, Padre Nelson Franca, da Paróquia de Santo Antônio de Jesus, também presente, prestigiando nesse momento importante para os católicos de base do Paraná. A todos a nossa saudação e, na verdade, a festa que hoje, juntos, participamos e celebramos, é uma oportunidade de louvarmos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, agradecendo a Deus seus dons, tudo aquilo que de bom, constante, Deus nos faz conhecer da sua bondade. E aqui atendendo ao convite do nosso irmão Padre José Edson. E, conforme você alude, a missão que nos foi confiada também, para ajudarmos a conduzir a nossa Diocese, nesse período da vacância, é de fato uma missão. Não nos envaidece, muito pelo contrário, nos compromete muito a continuarmos fazendo o que sempre fizemos, como sacerdote, testemunhando o nosso amor a essa igreja, a igreja de Alcesana de Amargosa, da qual faço parte como seu sacerdote. Peço as orações de todos e que nos acompanhem, sim, com as suas orações, para que esse trabalho possa ser fecundo e para o bem da igreja de Jesus Cristo. E hoje é uma data muito especial, não só para Vazedo, mas para todo o estado da Bahia, porque é a padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição. Outras paróquias também celebram a festa de Nossa Senhora da Conceição, não só Vazedo no dia de hoje, Padre. Aqui na nossa Diocese, são seis paróquias que são dedicadas à Nossa Senhora da Conceição. Então, Nossa Senhora da Conceição é padroeira titular de seis paróquias da nossa diocese e do estado da Bahia, por conta da presença da igreja de Portugal no tempo, desde o descobrimento até o período de colonização, a devoção à Nossa Senhora é muito grande. E o título da Conceição é marcante na vida daqueles que nos antecederam, que vieram antes de nós e que deixaram esta boa e bonita tradição. Que Deus seja louvado por todos e, sobretudo, pela maternidade de seu filho Jesus. Obrigado e bom trabalho, Padre. Eu que agradeço e Deus abençoe o trabalho de vocês, aqui ajudando na comunicação das coisas do reino de Deus. Obrigado e bom trabalho, Padre.